Pessoal, eu estou com uma barra de ferro, uma barra de ferro de 8mm e vou mostrar para você aqui um negócio interessante. Vamos imaginar que essa barra esteja isolada em um pilar. A partir do momento que ela está isolada dentro do concreto de um pilar, o pilar você sabe que ele é comprimido. Isso significa que a barra também será comprimida junto com o pilar. O pilar sofre a compressão, só que o pilar também sofre perpendicularmente uma tensão de tração. Então ele sofre perpendicularmente. Significa que aqui na vertical o pilar vai sofrer a compressão, ele vai ser comprimido. Perpedicularmente tem uma tensão aqui. E essa tensão, quando ele é comprimido, faz isso aqui, está vendo? A barra vai flambar. Isso nós chamamos de flambagem no pilar. Para que isso não ocorra, nós precisamos juntar dois tipos de armaduras. A primeira armadura é a armadura maior, mais grossa, de bitola maior, que é chamada de armadura primária. O segundo tipo de armadura, para que o pilar não tenha uma flambagem, que faz parte do estrutural, chama-se estribos. Ok? Eu tenho aqui um pilar, uma ferragem de um pilar, onde ela já tem os estribos. Então, se eu pegar aqui e tentar comprimir isso aqui, vou tentar comprimir. Vai ter tensão na perpendicular? Vai haver tensão. Porque essas tensões, quando eu comprimo, significa que de cima para baixo e de baixo para cima. Então, há tensão aqui e há uma tensão aqui, tanto de cima para baixo, como de baixo para cima, perpendicularmente. Porém, não vai haver uma flambagem, porque esse elemento secundário aqui, que é o estribo, que faz parte de uma estrutura, vai evitar, então, essas ações, vai resistir essas tensões perpendiculares que existem no pilar. Então, o estribo, ele é sim um elemento que faz parte de um projeto estrutural muito importante. Quanto mais próximo os estribos, muito mais próximo, mais resistência ele tem as tensões perpendiculares. E agora, na viga, pessoal, nós temos uma viga, ok? O estribo na viga. Na viga funciona da seguinte forma. Se ela é uma viga bi-apoiada, onde eu tenho os apoios nas extremidades, o apoio A, reação B, reação A e reação B, então, a parte de baixo, pessoal, é o que vai sofrer a tração, ok? Então, a parte de baixo sofre tração, parte de cima sofre compressão. Porém, para não ser fatiado, para evitar o escorregamento, para evitar o cinzalhamento, então, se usa estribo. Então, na viga, o estribo é importante para evitar o escorregamento, ou seja, o cinzalhamento. Então, quando você tem a viga e ela está sendo tracionada a parte de baixo, então, a parte de cima está sendo comprimida, vai como se estivesse fatiando aqui, ó. E para que não haja o escorregamento, para que não haja o cinzalhamento, então, a gente usa estribo. Então, estribo é importante no pilar. Então, tanto no pilar, como também na viga, o estribo é fundamental, ok? O estribo faz parte, sim, da estrutura. Nós não podemos deixar de usar estribos. E todo projeto deve ser muito bem calculado, porque cada projeto, cada situação, há uma certa carga diferente. Aí, as pessoas, os engenheiros fazem os cálculos das forças, seja forças pontuais, seja a força distribuída. Então, existe um gráfico de força, tem todo um cálculo que é feito em cima das resistências dos materiais, quanto resiste, por exemplo, uma barra dessa aos esforços de tração. Então, tudo isso é feito calculado. Então, o engenheiro precisa realmente calcular para dar uma segurança para uma estrutura, ok? Então, está aí mais uma dica aí do mestre de obras, José Rodrigues. Se você gostou deste vídeo esclarecedor, então, deixa seu like aqui. E quero ouvir a opinião dos engenheiros que me acompanham, tá? O pessoal que me acompanha, os estudantes de engenharia, os simpatizantes, faz o seu comentário aí. E se você tiver algo mais a acrescentar, então, deixa aí para a gente no comentário. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui!